Olá galerinha, então voltando a continuação do vídeo anterior A gente já falou que foi arrumado em cima né Gente, se você viu o tanto de sujeira que eu tirei lá de cima Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leandro Tavares, seja bem-vindo a mais um dia Então gente, o que eu vou fazer hoje? Eu vou retirar toda aquela bagunça ali de cima que vocês estão vendo Só que o que eu vou ter que fazer? Eu vou retirar aquela bagunça pra estar removendo o guarda-roupa do local Pra colocar uma extensão atrás do guarda-roupa Olha essa extensão aqui, tá vendo? Aí eu vou puxar... Opa, caiu a câmera Então eu vou estar puxando o guarda-roupa daqui da parede aqui do local Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês Vou puxar o guarda-roupa, né? Sozinho A minha esposa saiu pra trabalhar E os meus enteados estão dormindo Eu não vou acordar eles, né? Aí o que que acontece? Voltando aí eu vou fazer isso Entendeu? Aí ali tem um vídeo, né? Depois eu escuto música Bebidinha da gente Né? E é isso gente Muito obrigado Não esqueça de se inscrever E deixar o seu like, tá? Mostrar a visão pra vocês, né? Vamos ver como eu vou deixar o bicho Olha Olha Tudo lindinho Aí eu dei organizado ali, né? Agora eu vou começar a organizar de novo Tudo certinho A extensão que eu tinha colado pra vocês, né? Vou colocar ali do lado da cama Onde a minha esposa fica deitada Aí agora eu vou Começar a organizar essa baguncinha aqui Lá fora Como vocês falaram Deu lá fora Gravando As plantinhas da gente Olha aqui a praia, galera Tempo chovoso Né? Infelizmente tá chovendo Então é isso gente Daqui a pouco eu volto a mostrar Como está finalizado, né? E é isso gente Até daqui a pouco Não se esqueça de se inscrever Ativar o sininho de notificações E dar o like, hein? Ah, e outra coisa E acesse o nosso canal no YouTube Família Tavares, tá bom? Que vocês vão ouvir bastante lá Que a gente coloca bastante vídeo engraçados Tá bom? E uma boa tarde pra vocês, gente Fui!